Para falar de planejamento financeiro, precisamos falar de vida. Quando a gente fala de planejamento financeiro, não estamos falando só de guardar dinheiro ou de investir dinheiro. Nós estamos falando de vida. Vamos falar de estudar, vamos falar de casamento, de trabalho. Nem sempre a gente tem dinheiro para fazer tudo o que a gente quer ou precisa. É necessário, então, a gente planejar e ver como é que essas coisas se encaixam. Muitas vezes a gente coloca muito dinheiro num carro, o dinheiro que falta para morar melhor. O dinheiro que falta para as férias foi eventualmente usado numa liquidação. De alguma forma fizemos escolhas que nem sempre são as escolhas mais adequadas. O planejamento financeiro, ele permite que a gente coloque em perspectiva as coisas que realmente são importantes na nossa vida. Você aprender a priorizar, a fazer escolhas bem feitas. E nesse sentido, o planejador financeiro pode te ajudar. Sabe igual aquele médico clínico geral que conhece o conjunto das variáveis? Ele não é só especialista em investimento, ele não é só especialista em seguros ou em aposentadoria. Ele é um profissional generalista que consegue ter uma visão completa de todas as peças que juntas compõem o tabuleiro da sua vida financeira. Ele vai te ajudar a olhar o todo, de tal forma que você mantenha o equilíbrio na sua vida financeira. A Planejar é a associação que representa no Brasil a certificação internacional CFP. Então trabalhar com um planejador financeiro que tem essa certificação, mostra que você está sendo assessorado por uma pessoa competente, qualificada e de confiança. Para encontrar um planejador financeiro, visite o site da Planejar. Ele certamente vai ajudar você a organizar a sua vida financeira. Legenda Adriana Zanotto